Se você está curioso aí para saber o que eu estou fazendo segurando esse drone, então fique aí porque logo depois da vinheta eu vou explicar. Bom pessoal, é o seguinte, eu assisti um vídeo lá no canal do Aviões Músicas, o Lino Souza contou uma história lá que foi a melhor história de aviação de todos os tempos. Aí eu fiquei emocionado com a história lá de um cara que estava perdido no Oceano Pacífico e por uma manobra incrível um piloto de um DC-10 conseguiu achar o cara lá perdido no Oceano Pacífico. Era um pequeno avião Cessna que estava perdido lá. Então eu fiquei muito tocado com esse vídeo, um vídeo muito bonito, como é que um ser humano se dispõe a ajudar outro ser humano assim, sabe? Sem conhecer o cara, a tropa assim de aparentemente nada, né? E aí eu falei assim, nossa, eu vou tentar fazer um vídeo assim, mais ou menos tentando reproduzir aquela situação lá. Lógico, não toda, né? Porque aqui eu também tenho que explicar que eu fiz uma simplificação por se tratar de um drone, de um... que eu não posso levantar muito peso com ele, né? Até, se vocês repararem, pessoal, eu fiz até um suportinho aqui. Inclusive, até esse suporte eu vou deixar disponível, que eu imprimi na minha impressora 3D, mas até esse suporte mesmo eu vou deixar disponível para vocês aí, se vocês quiserem fazer o download, ok? Esse aí é um Phantom 4 e ele tem uma capacidade muito boa, assim, de levantar peso, né? Ele consegue... Eu já vi gente aí levantar 700 gramas com esse drone e aí esse dispositivo aqui tem 112, 103 gramas mais ou menos e ele funcionou bem. Então a ideia é mostrar como é que eu posso usar o rádio, o rádio Lora com o S32 para tentar localizar uma pessoa perdida, ok? Só vou avisar aqui que é lógico, eu fiz muitas simplificações aqui, mas mostrando uma ideia geral como seria uma forma de localizar pelo rádio, ok? Certo? Então vamos lá. Bom, a primeira intenção dessa aula aqui é a utilização dessa técnica simples, é uma técnica bem simples de localizar pela intensidade do sinal do rádio Lora e então dessa maneira tentar fazer um salvamento, né? E eu sei que, embora não seja comum, assim, às vezes a gente... Eu tive um amigo que era tenente do bombeiro, né? E é muito comum, pessoal, as pessoas se perderem, tá? Saem para fazer trilha e tal, se perdem e às vezes também não tem GPS, também se tiver aquele GPS, só o GPS numérico, a pessoa não sabe lidar com coordenada de GPS. Então, assim, depois fica difícil localizar essas pessoas perdidas aí. Então você tem tanto pessoas perdidas, aviões perdidos, você tem objetos perdidos, perdida que não falta, né? Então, eu tive essa ideia aqui e de repente, quem sabe, uma empresa venda aí pode pensar em um produto, talvez até já exista, veja só, eu sei que os militares têm esse tipo de recurso. No avião, até no vídeo do Lito, ele fala, né? Eu usava muito ADF, então você tem um sistema que na hora que o avião consegue mirar ali para o aeroporto, então o sinal do rádio fica mais forte e ele sabe que é aquela direção. Porque, curiosamente, até 1995, por aí, não se conseguiu usar GPS, tá? Então imagina que... Eu nem sabia, mas eu andei de avião na época que não tinha GPS, imagina isso, né? Hoje eu penso nisso e falei, caramba, assim, não tinha GPS, dá até medo, né? Mas é isso, pessoal. Nem sempre o GPS é um recurso presente ali na situação, né? Porque não é o GPS Waze, entendeu? Tudo bonitinho. Quando você está lá no meio do mato, no Pacífico, você não vai ter um Waze ali para te ajudar, entendeu? Bom, mas eu não quero ficar falando muito. Deixa eu mostrar um pouco aqui do... Deu voando com o drone, deu fazendo algumas coisas aqui, tá? Assiste aí, vamos lá. Eu estou aqui com o drone Phantom 4, né? Porque nesse vídeo eu tive uma ideia, né? Que foi baseado até num negócio que eu vi lá no... Que é a melhor história de aviação de todos os tempos. Acho que é alguma coisa assim, mas eu vou deixar na descrição o vídeo do Lito Souza. E de encontrar pessoas perdidas, no caso, um avião, tá? E eu tinha essa ideia já há bastante tempo, da época que eu gravei o vídeo de Brumadinho. Então a ideia é fazer com que o drone consiga localizar uma pessoa perdida no meio de uma mata, ou uma pessoa soterrada, se ela estiver portando um pequeno rádio Lora transmissor, certo? Bom, então essa aqui é a ideia desse vídeo aqui. E eu vou mostrar o circuito, depois eu vou mostrar. Eu não acabei ainda, esse projeto não acabei, mas eu acredito que devo terminar ele em breve. E de uma certa forma já é uma prévia aqui pra vocês, tá? Esse cara aqui, ó, até eu já coloquei ele, ele vai em cima de um drone. Esse daqui, ele representa um Lora, que eu até chamei ele de Lost, é o cara perdido, tá? E esse aqui, é o, vamos dizer assim, é o que eu chamo ele de Station. Então funciona da seguinte maneira, a hora que esse Lora aqui, é um cara que foi soterrado lá em Brumadinho, por exemplo, lá na barragem, né? Ou uma outra situação é quando o sujeito tá perdido lá no meio do mato e tal, e se ele tivesse um... A ideia é localizar alguém que está perdido ou soterrado, certo? Pessoal, eu fiz um teste, eu já enterrei um Lora desse aqui a 1.8 metros pra baixo da terra e o sinal conseguiu sair. Ou seja, se eu tivesse uma pessoa soterrada, eu vou voando com um drone, e aí, percebe que eu tô aqui com RSSI menos 66 dB. Até eu tô usando essa antena aqui, ó, eu não sei se essa antena é a melhor, viu? Porque eu tava usando uma antena pequena, tava dando mais ganho. Enfim, vou mudar a antena, né? Mas o que acontece? O que que acontece aí? A ideia, então, é essa parte aqui, ó, inclusive eu vou prender ela no drone e vou mostrar pra vocês ela presa no drone funcionando, né? Aí coloquei essa antena aqui, ó, tá? Ela vai caber no drone, né? Acho que eu posso deixar a tela assim, ó, na vertical, né? Mas, enfim, é... Só que é um detalhe, esse ESP32 Lora, ele tem que ser alimentado com 5 volts, certo? E a pilha é 3.7, essa bateria de lítio. Então, o que que fiz eu? Coloquei um stepper up. Então, esse stepper up, ele sobe a tensão de 3.7 pra 5 volts. Na verdade, essa bateria, quando você dá uma carga legal, né? Ela vai pra 4.2, né? Mas é legal, funciona muito bem, viu? Se colocar o stepper up aqui, tá? Tem uma dica, se você tiver que alimentar Arduino, você pode usar esse cara tranquilo, até com o Arduino Uno, que ele levanta a tensão pra uns 9, na boa, e você consegue alimentar. A verdade, eu consegui... Aqui, ó, eu consigo até regulando mais de 15 volts, né? Vocês entenderam, então? A lógica toda aqui, se trata disso, se trata desse... Esse ESP32 aqui, que vai estar preso no meu Phantom 4, no drone, certo? Ele vai localizar localizar um cara perdido. E esse ESP32, é assim, ó. Esse cara manda sinal pra esse, esse cara pega e manda sinal pra cá. E o RSSI, ó, tá vendo? O RSSI aqui, ó. O RSSI menos 71. Menos 71. Ou menos 69. Depende da posição que eu mexer nas antenas aqui, né? Então, se aqui deu menos 70 dB, menos 100 dB, o que que acontece? Ele pega e manda esse RSSI, entre esses dois, ele pega esse valor e me manda pra cá. Logo, essa leitura aqui, do RSSI, significa que quanto mais, veja, quanto mais, o drone se aproxima do cara, tá? Lógico que aqui não vai dar diferença, porque aqui eu tô encostado, né? Então, tudo... É, dá uma diferença se eu, por exemplo, se eu colocar no horizontal, assim, na mesma proporção, ele diminui, né? Mas essa antena aqui, eu troquei essa antena, mas eu vou ter que repensar nessa antena, mas enfim. Então, vocês perceberam, conforme o drone vai chegando, né? Eu tô lá a 100 metros, depois a 90 metros, 50 metros, eu vou tendo um maior ganho no sinal. E se a hora que eu tiver um ganho razoável, eu posso, então, deduzir que eu estou próximo. E qual que é a minha ideia, então? É... Nossa, ó, já eu consegui levantar voo uma vez, tive um problema técnico aí, tive que pousar, né? Não derrubei o drone, graças a Deus. essa parte aqui, com a bateria, tudo, esse sisteminha, pesa 112 gramas, o Phantom 4, suporta bem, eu vou, daqui a pouco, eu vou mostrar os dois drones que eu tenho, certo? E... E é isso. E na verdade, eu pensei de usar Lora, né? Porque eu tenho uma facilidade grande com Lora, mas lógico, daria pra fazer, por exemplo, com outro tipo de rádio, certo? Daria pra fazer, mas é o que eu tenho facilidade aqui agora é o Lora. E também, o Lora, ele tem uma vantagem, né? Ele tem, e uma das coisas que o Lora tem é o baixo consumo na transmissão. Veja que esses caras não tem portadora 100% do tempo. Logo, quando ele só gasta a bateria, se ele realmente estiver transmitindo. Lógico, e como aqui eu tenho o S32, ele está me consumindo aqui algum valor, né? Mas existe também. Eu tenho aqui, ó, até eu tenho aqui, esse é o CubeSell, ele usa processador ARM, né? Esse cara usa processador ARM, então assim, ele seria uma opção, eu não usei ele aqui. Esse aqui é 915. Eu não usei esse cara, até porque eu queria esse displayzinho aqui pra me facilitar, mas você entendeu? E outro dia, rapaz, eu assisti um vídeo lá do Lito Souza, do Aviões e Música, né? É um vídeo, coisa linda, rapaz. É a história, ele fala que é a melhor história de aviação de todos os tempos. Eu vou deixar o link aí pra vocês, porque eu acho que vocês merecem assistir esse vídeo do Lito, né? Eu sou admirador lá do canal Aviões e Músicas, e a história é muito bonita, cara, a história emocionante, de um piloto que salva a vida do outro piloto, porque o cara tava perdido no Pacífico. De certa maneira, quando eu vejo essas histórias bonitas assim, eu fico inspirado a fazer alguma coisa. Falei, mas eu vou gravar um vídeo, eu quero localizar pessoas perdidas, soterradas, que na minha cidade mesmo, todo dia ficaram quatro trabalhadores soterrados numa obra, uma coisa terrível, sabe? Então, eu acho que a tecnologia precisa ser usada pra ajudar as pessoas. Eu sempre falo isso, né? É só assim que nós vamos ter um mundo melhor aí de se viver. Então, então é basicamente isso aqui, ok? Eu vou agora pegar os drones pra mostrar como é que isso daqui é preso no drone, tá bom? Pessoal, como vocês podem ver aí, ó, o drone tá voando com suporte, né? Olha eu aí, né? Então, tá voando, as condições são terríveis, tá ventando demais, ó, você pode ver pela árvore, tá ventando, e ele aguenta, tá? Ele suporta bem o vento, mas eu não quis arriscar, então eu, eu dei uma voadinha assim e tal, né? Pra testar mesmo o sistema, ó, ó como que, ó, deu uma rajada de vento, mas eu consigo, ó, eu testei a dirigibilidade, consigo ir pra frente, subir, descer, né? Tá certo que a patroa tava irritada aí, então acabou que eu não estendi demais o teste, né? Só que, e ela que tá filmando, né? Então, ela filmou em portrait, eu tive que editar, mas enfim, olha, conseguiu aí, demonstrar que deu certo o suporte. Pessoal, vamos lá, você pode ajudar o canal Fernando K, sendo membro, né, do clube de membros, inclusive os membros já viram o making of desse vídeo aqui, né, com antecedência e o making of tá lá no clube de membros, assim como diversos outros vídeos sobre a S32 Lora, né, muito detalhado, por sinal, e se vocês forem membros vão ajudar bastante o Fernando K aqui a produzir mais conteúdo interessante, ok? Pessoal, o material é utilizado, né, eu utilizei, então, o Phantom 4, né, que eu já tinha, até eu contei, né, eu contei lá no making of como é que eu ganhei esse drone, né, esse drone não comprei, ganhei, até tem um apreço especial por ele por conta disso. Usei 3S32 Lora, ok, e aí, né, pessoal, você fala, Fernando, por que você usou Lora? Simplesmente porque era o rádio mais fácil e mais prático que eu tenho para lidar. É lógico, é possível fazer com esse tipo de rádio? Claro que é possível, lógico que é possível, e aí, lógico, se tiver condição de utilizar outro rádio, você vai escolher a frequência, intensidade do sinal, você pode botinar esse sinal, né, agora, lógico, sempre respeitando as normas, as normas da Anatel, né, as normas, inclusive, se você for fazer um produto, não for uma empresa, vai fazer um produto de localização, então, vai ter que seguir as normas do país. Estou falando país porque tem gente que me acompanha, né, tem muita gente que me acompanha da Europa, né, América Latina aqui, eu estou dizendo pessoal da Venezuela, Uruguai, Argentina, olha, me escreveram, olha isso, e dizem, disseram o seguinte, curiosamente, disseram que me entendem, eles conseguem me entender, né, talvez porque eu não falo muito rápido, então, acho que aquele, né, a semelhança que tem do espanhol para o português já ajuda, né, um abraço para o pessoal lá de Portugal, que eu sei que tem bastante gente lá em Portugal que me segue, né, e se Deus quiser, quero que essa pandemia acabe logo que eu quero muito visitar Portugal, eu tenho uma curiosidade muito grande, que é um país, né, porque nós temos a mesma língua em comum e tantos lugares bonitos que eu sei que existem lá em Portugal, eu quero muito visitar lá, vamos ver se, né, se a gente consegue sair inteiro dessa pandemia, né, e as coisas voltarem ao normal, né, bom pessoal, aí, bateria de lítio, eu usei um step up, por quê? e o down também, porque no drone aqui, quando eu prendo uma bateria aqui na frente, na verdade aqui atrás, né, é o que acontece, eu preferi usar uma bateria de lítio, só 3.7 volts, eu tinha que subir ela para 5, tá, então usei esse esquema, e quando eu usava a bateria no lost de 3, eu, aí eu queria deixar ela com mais autonomia, então, eu peguei e coloquei um step down para baixar a tensão, ok? E o drone, é lógico que o drone eu optei, eu tenho também um drone, o Mavic Air, mas, eu pensei de usar o Mavic Air, né, mas o problema é que ele é pequeno, e ele não, depois eu vi que, eu achei que ficaria muito pequeno, o rádio, o sistema todo, não ficou tão pequeno quanto eu gostaria, mas, paciência, né? Bom pessoal, aí os princípios de funcionamento então, tá? Bom, eu não vou ler tudo aqui e tal, mas o princípio de funcionamento é o seguinte, deixa eu, deixa eu ir para esse aqui diagrama aqui, que eu não vou ficar lendo aquele texto lá, né? É o seguinte, o funcionamento é assim, eu tenho 3 rádio Lora, certo? Obviamente, um está no drone, tá? Eu tenho um que é o Lost, então, imagina o seguinte, ah, eu saio, eu e minha esposa saímos, vamos fazer trilha, né? Ok, vou fazer uma trilha, muito legal e, pô, mas aí, eu pego e me perco, né? Me perco aí no meio da mata, tal. Ah, e o que acontece? Vamos procurar lá o Fernando K, imagina eu perdido lá no meio da mata, logo eu fazendo trilha, rapaz, eu só fico na cadeira sentado, giratória aqui, eu não sou o cara de fazer trilha não, mas eu sei que muita gente é, então, e esse meu amigo bombeiro falou que muita gente fica perdido aí, pelo mundo afora aí, é comum demais isso, e aí eu pensei, já pensou se eu levo meu Lora? Eu levo um Lora que fica emitido, mas eu não ligo ele, se eu ficar perdido, eu ligo esse cara, quando alguém estiver me procurando, então imagina assim, imagina o lugar do drone, um avião, tá? Ou que seja um drone daqueles drones de asa, aqueles que conseguem andar sozinho, voam sozinho, uma grande quilometragem, então, pode ser isso, então, porque eu estou simulando aquela situação lá do Pacífico, lá do Lino Souza, né, que é aquela história fantástica, né, que depois eu, eu, nossa, não aguentei, eu fiquei pensando naquilo o tempo todo, né, vamos lá, é, então é o seguinte, onde que está o Lost? o Lost está aqui, certo? Eu estou aqui, ó, por exemplo, né, não, o operador do drone está aqui, o operador do drone, o drone, e o cara perdido, o outro fulano está aqui, ó, o perdido, né, está aqui, e aí o que acontece? Esse cara, ele fica mandando um sinal, ele fica mandando um sinal o tempo todo, e o drone, ele lê o sinal, vamos supor aqui, que está a menos 120 dB, ele pega e manda para o outro Lora, falando assim, ó, o cara está a distância de mim, de menos 120 dB, cara, o que que é menos 120 dB, né, é a distância, é, não é a distância, né, lógico, é a potência que o sinal, tá, o sinal está fraco, o sinal está fraco, mas se eu vou mais para frente, e esse sinal aumenta a potência, aumenta a potência, por exemplo, ah, de repente vai para menos 80, opa, eu já sei que eu acho que eu estou na direção certa, mas se eu voltar aí, ele, eu voltar em linha reta, e ele voltar para menos 120 dB, então eu sei que aquela direção é a direção correta, ok, então tem uma lógica, certo, o lost sempre manda, o station sempre recebe, e o drone ele fica recebendo, mandando, recebendo, mandando, ok, esse é o esquema aqui, essa triangulação aqui, não é triangulação, né, triangulação é outra coisa, mas aqui é uma forma de, o lost então faz isso, ele sempre, e aí quando ele manda para cá, ele manda o valor em dB, certo, então é essa maneira, que eu sempre estou recebendo a intensidade, aqui já expliquei, né pessoal, aqui eu tenho 8.4, preciso derrubar para 15, porque eu, ah, tem um detalhe, o alimento aqui, eu já jogo, o 5 volts ali, direto no pino, eu fiz isso no drone, porque eu não quis usar o conector USB, porque esses conectorzinhos USB, o drone está trepidando lá, então eu falei, ah, não vou confiar nisso, vou soldar, então eu soldei direto, e fica melhor, tá, fica bem melhor, bom, e aí funciona, tem aqui algumas diferenças, né, por quê? Porque existe a versão 1.0, a 2, e a 2.1, todos eles vão funcionar, porém, eles podem ter alguma diferença, ó, você vê que aqui tem uma diferençazinha aqui, né, mas é pouca diferença, qualquer um deles aqui, vai dar certo, tá, aqui novamente, ó, a diferença, que dá até para gravar um vídeo um dia, falando um pouco mais dessa diferença, tem gente que fica preocupado, mas não houve, assim, nenhuma coisa, assim, representativa, eu acho até, que a maior diferença está no software, porque eu acho que eles melhoraram mais, a Reutek, aquela lib, que eles deixam no GitHub, eles melhoraram bem ela, né, certo? Bom, pessoal, então aqui, o funcionamento, a foto, né, eu vou deixar, eu pessoal, aqui, eu vou deixar na, eu vou deixar na descrição, na descrição do, do, do vídeo aqui embaixo, é, os arquivos STL, porventura, quem quiser imprimir isso aqui, né, na impressora 3D, né, agora, eu não estou, eu não, aqui, eu não estou falando de antena, pessoal, mas, ó, eu posso dizer aqui, sem medo de errar, é, um projeto desse tipo aqui, eu vou dizer que 70% é antena, tá, então, antena é um, é um, é uma coisa que a gente não pode desprezar de forma alguma, eu tenho várias antenas, não deu tempo de eu testar todas as antenas que eu tenho aqui, que o meu tempo era curto, e eu também, assim, eu não estava preocupado em, em localizar de verdade uma pessoa, mas eu queria, eu queria, sempre a minha preocupação, né, de professor, é gerar um exemplo didático para vocês, ok, daí você pega essa ideia, dá uma turbinada nela, por exemplo, cria um produto, né, então, sempre, é, é sempre isso que eu estou imaginando aqui na minha cabeça, quando eu faço um vídeo, então, é, antena, tá, então, assim, eu não fui, eu não fui, assim, muito rigoroso na antena, mas a antena tem que ser, você tem que ser muito duro na antena, nas conexões, precisa ser muito boa, senão, é, você não tem o resultado esperado, tá, então, é isso aqui, né, ou seja, esse cara, você, você tem, é, aqui, quando eu desenvolvi, né, eu liguei no PC, então, o Station, né, você pode ligar para uma fonte, mas no, no final, eu usei só bateria mesmo, né, vocês viram lá, no exemplo, que eu usei só bateria, mas para desenvolver, você pode usar um PC e tal, bom, é, princípio de funcionamento, né, então, é isso, a informação mais relevante, é a obtida pelo drone, no processo de localização, com o RSSI, né, é, para a gente, então, poder determinar, a, a direção, correta, porque, veja só, se eu tiver, uma noção, de que quadrante, que se encontra, eu vou, depois eu vou mostrar aqui, um esqueminha, é, existe uma boa chance, é, de eu conseguir localizar, a, essa pessoa perdida, tá, inclusive, só, fazendo um parêntese aqui, quando teve, é, eu gravei um vídeo, né, quando houve aquele acidente de Brumadinho, da, da, da barrageminha, que é um acidente muito triste, existe, e, e, aquilo, aquilo foi uma coisa assim, que eu até gravei um vídeo, que eu fiquei pensando, puxa, será que teria como, localizar aquelas pessoas soterradas, né, então, porque você sabe, qual que é o problema do celular, né, o celular, ele é legal, porque ele emite um sinal, só que o, o tempo é muito curto, né, tá certo também que é uma pessoa, às vezes, ela não consegue sobreviver, tanto tempo lá, passar, quer dizer, passa horas, e, e ela não consegue, a não ser que forme uma bolha de ar, ou ele estivesse dentro de um carro, e ele conseguisse ainda respirar, por, sei lá, dois, três dias, a gente sabe que um celular, não, a bateria não exporta, né, então, eu sempre penso em alguma coisa, para tentar durar mais tempo, né, princípio de funcionamento, então, a gente não sabe onde ele está, e a gente começa a escolher uma direção, lembra que eu falei? Olha, a gente tem que começar, vamos pegar, vamos, é lógico, por exemplo, você sabe que, tem um raio, em que possivelmente, a pessoa está perdida, ok, existe um raio, nesse raio, você vai escolher assim, ó, eu vou para uma determinada direção, certo, é, norte, sul, você vai ter que escolher, e ao se mover, e você, o drone vai ficar tentando localizar um sinal, o ESP, com o seu valor de RSSI, que é o valor em dB, que é a força do sinal, aqui cabe uma observação interessante, né pessoal, por quê? É bacana quando você tem a possibilidade, você tem um rádio digital, né, por que eu não podia ter também um sinal analógico, ah, já era um sinal de rádio analógico, daria, também daria, a vantagem que tem de um sinal digital, é, quer dizer, é analógico, né, mas ele, ele leva um número, né, eu mando um número para ele, e, é, porque pode ter, por exemplo, você pode ter até, é, imagina que, você cai um avião, você tem pessoas perdidas, avião perdido, e carga perdida, então eles podem estar distribuídos, numa determinada área, né, é, isso já aconteceu, né, é só você assistir lá, aquele canal que eu vejo, que você vai ver que isso existe, e aí o que acontece, então você pode ter, de repente você tem uma distância de cinco quilômetros, de um avião para uma pessoa, e os dois estão emitindo o sinal, aí você vai saber qual é que está emitindo o sinal, de repente você vai primeiro naquela pessoa, né, em vez de ir atrás da carga, que é a pessoa, é mais importante, né, veja só, é, a gente faz isso, e, e escolhe, né, o valor que, a gente fica lendo pelo drone, o valor, e aí, se o valor, do, do RSSI diminui, então a gente está, indo no sentido contrário, se o valor, eu expliquei isso, né, e se o valor aumenta, aí a gente está se aproximando, então, essa é a estratégia, você tem que ir, você tem que escolher uma direção, norte, sul, ok, e aí a mesma coisa, depois vale para o leste, oeste, certo, bom, aqui, é o princípio de funcionamento, já falei também, né, o, já falei isso aqui, e aí, pessoal, então, aqui é o, por exemplo, eu estou indo, para o norte, sul, né, então imagine que eu, estou vindo para cá, aí chega um ponto, que eu começo, pegar, aqui ó, vamos supor que aqui ó, nesse ponto aqui, vai estar lá, menos 120, puxa, menos 120, já está um pouquinho, menos 120, mas começou a pegar alguma coisa, opa, pode estar até, eu posso estar até, uns 3 quilômetros, desse lugar aí, aí de repente, aqui no, aqui no meio assim, vai para menos 80, aqui no meio, por exemplo, já está bem mais forte, vamos supor lá, está a menos, é, menos 70, não, vamos, menos, menos 60, vai, menos 60 dB, está forte, opa, o sinal está bem forte aqui, né, menos 40, está bem forte, ah, então estou perto, então, indo para essa direção aqui, o sinal melhorou, então, opa, eu sei, então, que ele não está, para cá, então, eu não vou, para esse lado, eu vou, para o norte, ok, esse é o ponto, aí, o que, aí, o que acontece, eu já começo, a ter, uma, uma noção, de onde, eu posso encontrar, esse lost, e aí, é o seguinte, né, aqui, eu também, é, é lógico, se você repetir o processo, aqui, se você, vier para cá, você não vai achar nada, então, eu falo, pô, mas não achei nada, então, deixa eu ir para cima, né, então, que é, a posição, onde ele pode estar, novamente, eu tenho que fazer uma, eu tenho que tomar uma decisão, a partir, porque eu já sei, ó, o ponto mais forte de sinal, nessa, nessa linha aqui, norte-sul, foi aqui, agora, eu tenho que tomar uma decisão, ou eu venho para cá, ou eu venho para cá, se eu vier para cá, não pegar sinal nenhum, nem, eu falo, putz, eu tenho que ir lá do contrário, porque você não sabe ainda, para que lado que está, então, se você, se você vem para esse lado, deixa eu ver, o que eu escrevi aqui, né, sobre a direção, agora, eu já estou no leste-oeste, a mesma coisa, né, o RSC, então, aqui, eu vejo aqui, se eu tomar, aí, toma uma decisão errada, não é, não vai ter sinal nenhum, ando, pô, não tem sinal, cara, eu tenho que ir para o outro lado, aí, eu venho para o outro lado aqui, bom, o que que acontece, quando eu começar a vir para cá, você entendeu, aqui, ó, putz, aqui, vai, eu estou com menos 121 dB, cara, está fraquinho o sinal, mas, e agora, tá, aí, aumentou aqui para 70, opa, aumentou aqui, sei lá, para 40, opa, então, mais ou menos, nessa, essa região aqui, eu traço aqui, e traço aqui, e se eu sei, ó, onde cruza, no meio, porque eu tenho que partir, eu tenho que marcar o meu zero, o meu zero, ele é importante, certo, pessoal, para quem voa de drone, vocês sabem que isso aqui, eu vou ter um mapa de GPS atrás, né, então, facilita você traçar a linha, tudo, facilita, mas eu não estava querendo usar o meu mapa aqui, entendeu, mas, você imagina que tem o mapa GPS, né, eu filmei aqui perto da minha casa, não estava querendo usar esse meu mapa GPS aqui, e aí, o que que acontece, eu consigo traçar uma linha, logo, com dois pontos, né, certo, bom, vamos lá, então, essa tela, na verdade, é isso que acontece, eu tenho uma região, eu já sei, um quadrante, de uma determinada, eu consigo ter um quadrante, e eu tenho uma alta probabilidade, de localizar, essa pessoa perdida aí, certo, então, dessa maneira, agora, você vê lá, aqui no exemplo, da melhor história de todos os tempos, de aviação de todos os tempos, o cara até, ele não tinha, ele não podia ficar voando muito, então, ele usou um outro esquema, né, baseado em círculo, né, que dá para ver lá no vídeo, e também foi uma solução muito boa, eles tentaram várias soluções, para encontrar o avião perdido, no Pacífico, imagina uma área, uma área muito grande, e, e eu, eu acho que, é, eu fui o triunfo da inteligência humana ali, para salvar aquele cara, entendeu, eu fiquei maravilhado, assim, de como que a inteligência, pode ser, e é usada, graças a Deus, para o bem, para localizar uma pessoa ali, que ele estava morto, o cara, entendeu, ele não ia conseguir, ele ia cair no meio do oceano, ele, ele não ia ter, nem, não ia dar para chegar nele, a tempo, entendeu, então, de resgatar, nem nada, então, sim, o cara estava voando, uma hora ia acabar combustível, ele ia cair, e ele foi salvo, por uma, inteligência, né, por um cara muito, inclusive o nome dele é Gordon Vett, né, eu decorei bem essa história, achei ela maravilhosa, né, é uma história boa para contar, assim, quando eu sento para tomar um chope, sabe, então, é isso aqui, pessoal, essa é a estratégia aqui, sabe, bom, captura de sinais, ok, vamos lá, bom, aqui, eu fiz a captura de sinais, então, dá para ver, né, que eu usei a frequência 433, aí, se o pessoal de Portugal estiver vendo, já está na frequência correta, vários países da Europa utilizam essa frequência, no Brasil, o Loro é 915, certo, porém, se eu fosse fazer meu próprio rádio, talvez, eu utilizasse uma frequência menor, tá, mas, enfim, dá para utilizar, se for até perguntar para mim, se eu pudesse escolher, né, aqui no Brasil, entre 433, 915, eu escolheria 433, tá, aqui, pessoal, é o seguinte, né, então, eu tenho aqui, são vários, é, é, isso que a gente chama de chirps, né, é, e o, e a gente vê o analisador de espectro aqui, mostrando a banda central, né, é, vale lembrar também, que esse vídeo, ele é uma simplificação muito grande, e realmente, esse vídeo aqui, se eu fosse, é, se a gente fosse se debruçar sobre diversos detalhes, seria muito duro de, de eu fazer o vídeo, porque, eu teria que observar muitas coisas a mais do que, do que eu fiz, então, foi uma, sempre lembrando, né, pessoal, isso daqui é uma simplificação de um processo, tá, é um processo onde você não tem o GPS, o cara lá na ponta, ele não tem o GPS, às vezes, é, a pessoa perdida também, é, tá num local que ele não consegue sinal de GPS, entendeu o problema, porque o GPS, cara, às vezes você tá embaixo de uma árvore, ele não pega mais, é, se você tiver um obstáculo, ah, razoável, por exemplo, você entrou embaixo de um telhado, acabou o GPS, entendeu, o GPS, ele funciona só céu aberto, né, fora isso, é difícil conseguir, o GPS dentro do carro, às vezes, ele funciona, porque hoje aumentou a sensibilidade, ele entra pelas laterais, se você colocar metal em volta de tudo, o GPS só com antena externa, pra ele pegar, tá, então, tem isso aí, hoje, muita gente, tem gente que ainda não sabe disso, tá, que GPS não pega, se não for céu aberto, dentro de shopping, pega GPS, não dá, você não consegue se localizar dentro de um shopping com GPS, tá, já existem outras soluções interessantes de localização por rádio, mas ainda não dá, bom, então é isso, pessoal, aqui é o captura do sinal, pra você ver, né, e, e aqui é interessante, por quê? Aqui são, a gente, a gente olha aqui no, no, no analisador de sinal, né, no SDE, a gente vê, então, primeiro, transmissão, transmissão do lost, é, inclusive, aqui, dá pra ver que ele tá um pouquinho mais fraco, a, quanto mais quente a cor, desse gráfico aqui, aquele gráfico de cascata, significa que mais potência tem o, até, até o sinal, até onde eu estou com o SDR, né, e aqui, o segundo, né, que é o drone, o drone recebe, né, aguarda 200 milissegundos, e depois manda pra Station, então eu tenho, aqui eu tenho todos eles, ó, eu tenho o lost, depois o drone, depois o Station, certo, bom, a transmissão, né, para o Station, certo, e aqui o, o SDR, verificando o sinal dos três, né, então é interessante, né, porque eu, eu recomendo muito, pessoal, vocês comprarem o SDR, eu vou deixar aqui, embaixo, o link de um SDR, bem barato, né, que eu uso, às vezes, tem, tem, tem o REC RF1, tem o, o SDR, que, que ele vai ter um giga, mas que já serviria, nesse caso aqui, que é muito fácil de usar, né, parece um pendrive, tão pequenininho, né, pessoal, aqui, problemas com processo, né, eu escrevi aqui, porque depois isso aqui, vira um livrinho, né, então bastante claro aqui, que é, olha, então isso aqui é uma simplificação, muito grande, e deixa lado para vários fatores, que podem comprometer, a capacidade de localização, então lógico, né, em se tratando de um exemplo didático, você não vai montar, um negócio desse aqui, para achar lá, uma pessoa perdida, você vai montar um negócio, mais sofisticado, vai colocar mais eletrônica, às vezes e tal, a altitude, isso eu percebi mesmo, vocês viram lá no vídeo, né, então a altitude do drone, o de Lost, inclusive eu coloquei, né, o Lost embaixo de uma árvore, para ver se o Lora ia ser muito abalado por isso aí, depende da distância, né, eu já fiz alguns testes, quando eu estava muito longe do Lora, uma árvore atrapalhava bem, então você percebe como, você imagina assim, uma situação lá da Amazônia, naquele monte de árvore fechada, aquilo atrapalha, atrapalha, mas não impede, entendeu? E aí, tem questões, pô, Fernando, mas aí eu posso ter sinal Lora, mais potente? Pode, só que eu não sei, aqui no Brasil, eu acho que não pode, tá, eu tenho, quer ver, põe aqui, eu tenho um Lora de 5 watts, e eu tenho um Lora de 1 watt, eu não uso na prática, mas eu tenho eles, que eu sou professor, sou youtuber, então eu tenho que ter, né, eu tenho que ter esses caras aqui, né, mas aí eu já estou falando assim, de, de sempre coisas que, como eu falo, né, para vários lugares, né, acabo, acabo que, gente, vários países me seguem, então eu tenho esses rádios aí, mas assim, é lógico que, talvez 5 watts, não, acho que eu não poderia usar isso no Brasil, tá, até onde eu sei, esse Lora aqui é 200 miliwatts, mas existe equipamentos aí, então outros países tem outras normas, né, então sempre é importante você ver, qual é o país que você está, e respeitar aquela norma ali, vigente do país, né, entendeu? Bom, altitude, né, eu já falei, o direcionamento relativo das antenas, ah, isso é também muito, eu percebi isso no drone, eu usei várias antenas, teve uma anteninha, que eu, depois eu colei ela numa posição só, depois eu testei uma, que eu conseguia regular a posição dela, então assim, tem várias estratégias, que não, não dá para entrar em detalhe, nesse, nesse vídeo, vídeo, né, mas olha, são todos problemas solucionáveis, né, e, e é lógico que quanto mais habilidade você tenha com o rádio de frequência, melhor, eu não sou um cara que tenha uma super habilidade, eu não sou, por exemplo, um rádio amador, né, mas eu conheço gente que é rádio amador, por exemplo, e já tem uma habilidade muito grande, um feeling muito grande com o sinal de rádio, então é bem interessante, existe gente da engenharia eletrônica que acaba se especializando mais em RF, né, então tem isso também, no caso aqui, eu tive que, né, jogar no gol, na defesa, né, e no, ser centroavante, tive que fazer tudo aqui, né, até o software, né, então, essa também é a minha limitação, bom, vamos lá, o código fonte, o código fonte, ele é simples, tá, ele é simples, porque a ideia é ser simples, né, botar um fonte, não ia demorar para eu escrever um fonte muito grande, e aí não vai fugir, ué, se falando, se falando de um exemplo simples, eu já levo aí uma hora, às vezes duas horas, você imagina se eu fizesse um negócio, um projeto muito detalhado, né, aí então que ia demorar, eu não sei se o pessoal ia ter paciência de assistir, né, se você está até agora aqui, vai, deixa um joinha aí, deixa um like, fala, Fernando, estou até agora aqui, estou firme no negócio aí, então deixa um comentário para mim, se não inscreveu, se inscreva e deixa um like, vai, comentário, três coisas, se inscreve, deixa um comentário e um like, quero tudo, certo, vamos lá, então vamos lá, vamos aqui, isso aqui, realtech.h tem que pôr, né, aqui eu estou definindo 433 elevado a sexta, né, 4 megahertz, eu defini um contador, né, porque eu fico mandando mensagem, você viu no displayzinho lá, que, ah, por isso que eu gosto do S32 Lora, né, o bichinho tem um display, é tão didático, rapaz, tão didático, você tem um display grudado lá, mas esse pessoal da realtech, pensa que esses caras acertarem cheio, né, não podia, não podia ter um produto mais didático que o S32 Lora, da realtech, tanto que os caras copiaram eles, né, né, tão bom que é, então, ó, é, realtech begin, tá, realtech begin, bom, aí você passa os parâmetros todos, você tem que dar o begin no cara, o Lora 7 Spread Factor 12, vocês sabem, né, pessoal, mexendo no fator de espalhamento, você, mexe na velocidade de transmissão e na distância, né, lá no clube de membro, eu entro em detalhe, rapaz, se não me engano, eu gravei um vídeo uma hora e meia, eu até cansei de tanto, de explicar esse negócio lá, mas é importante, tá, o, aqui, a largura de banda, olha, nem entrei nesse detalhe, mas eu escolhi aqui, 250k de largura de banda, né, e depois eu dou um setup display, né, é um negócio, é simples, esse código aqui, ele é bem simples, no setup display, pessoal, eu dou o inicio, eu inicio, depois eu apago a tela, depois eu rotaciono ela, depois eu alinho, né, pelo centro, e aí, eu escolho o tipo de fonte, tamanho, aí eu printo nela aqui, display ok, que ele é o lost, né, depois que, quando, aí só mostra, efetivamente, quando você chama o método display, né, parece OpenGL, né, OpenGL, você desenha um monte, mas só na hora que você manda mostrar, é que realmente mostra, fica tudo na memória o negócio, ó, né, isso aí é software gráfico, né, quando você está mexendo com 3D, né, é bonito OpenGL, é que eu não, eu não segui tanto essa carreira da computação gráfica, né, mas eu cheguei a programar em OpenGL um pouquinho, o negócio bonito aqui, o meu problema é esse, eu gosto de tanta coisa, né, eu tenho pressa e tanta coisa me interessa, né, nossa, é igual aquela música, né, e aí, refresh, display, né, aqui eu atualizo o display, eu apago ele, eu falo que foi enviado, eu dou o display message aqui, né, enviados, o pacote é enviado, bom, isso aqui é o refresh, que eu atualizo o display, e aqui, é o send LoRa package, né, eu passo um argumento de string aqui, e aí eu, o LoRa, né, é sempre interessante, eu inicializo, monta o pacote e fecho, né, então tem begin packet, e monta o pacote, e dom end packet, isso é padrão do LoRa, vocês veem meus vídeos lá, vocês sabem que eu faço isso, o loop, pessoal, muito simples, né, eu pego o contador, transformo ele em string, né, passo o argumento aqui, send LoRa package, para mandar o pacote, aí eu dou um refresh display, com essa mensagem, que é o número, né, do pacote e tal, e depois eu dou um delay, de um segundo, né, para o loop rodar, certo? O do drone, ele é um pouco mais detalhado, mas, ó, a mesma coisa, defino a velocidade, né, em megahertz, aqui o clock, né, do rádio, né, aqui, é string, né, sinal de entrada, né, porque eu vou ter aí, a força em dB, o contador, a mesma coisa, eu defino, o valor, da força do sinal, como uma string aqui, vazia, né, e aí eu tenho o setup, mesma coisa, eu preciso do realtech begin, você tem o método, você tem o objeto realtech, você vai ter o método begin, certo? E aqui, eu seto, o fator de espalhamento, para 12, lembrando, que eu tenho um vídeo, que explica, muito bem, essa questão de fator de espalhamento, ok? Acho que no Brasil, assim, eu não vi, assim, alguém explicar, com tanta, com tanto detalhe, né, a não ser o data sheet, então, assim, eu peguei o data sheet, da, da, da Sentec, e fiquei lendo lá, né, então, pessoal, para gerar um vídeo, gasta tempo, entendeu? Gasta tempo, às vezes você pensa assim, a gente cansa, né, tem dia que, eu acho que tem dia, que eu leio aí, umas, cem páginas, de data sheet aí, olha, eu tenho uma capacidade, de leitura boa, mas, assim, cansa também, né, então, assim, se você acha que, ou, você acha cansativo, ler data sheet, é sim cansativo, mas é importante, então, é lógico, mesmo a diversão, tem uma coisa, que não é tão divertida, sempre no meio, né, não é verdade? E, bom, aí eu faço o setup display, né, a largura de banda, detalhe, né, você sempre tem que usar a mesma, né, largura de banda, tal, e, se você não sabe o que é a largura de banda, lá naquele vídeo, eu, eu explico muito isso aí, que não vou falar aqui, porque senão o vídeo vai ficar com quatro horas, né, aí, meu Deus, quem vai me assistir? lora.receive, né, às vezes eu escolho uns assuntos áridos, fui explicar outro dia, o osciloscópio, né, por dentro, o ADC, nem deu muita audiência aquele vídeo, eu percebi, não sei se os caras acharam que ia ser review só, mas eu não queria fazer um review, né, eu queria mostrar o AD, né, o AD entrando de modo paralelo no processador ARM, é um negócio bonito, rapaz, que a maioria só mostra I2C, SPI, né, que hoje virou muito padrão, mas quando você quer velocidade, é coisa no pau mesmo, cara, você é paralelo ainda, hein, é paralelo, né, inventaram o outro jeito mais rápido que o paralelo, não, ó, setup display, né, mesma coisa, pessoal, inicia, apaga, rotaciona, alinha o texto, escolhe o fonte, né, e aí, display, ok, drone, mostra, efetivamente, espera um segundo, né, que, né, pessoal, eu apago no refresh display, RSS, daí eu vou imprimir, esse aqui é pra ficar bonitinho no display, sabe, você fica bem, por isso que é gostoso trabalhar com display, né, nossa, e você aí, você que tá me ouvindo, você gosta de display que nem eu, se você gosta de display, escreve aí, Fernando, eu adoro display também, eu gosto, eu gosto, rapaz, desde que eu era criança pequena, que eu vi um aparelhinho, que tinha um display, ah, eu adoro, cara, eu queria desmontar aquilo, até hoje, eu vejo display, olha, pra dizer a verdade, eu tô colecionando display, nossa, eu coleciono, eu saio comprando display, eu vejo, todo dia eu comprei display por quilo, cara, na China, é mole, vou mostrar um dia, eu vou fazer um vídeo, só pra mostrar a coleção, né, sabe aquele negócio, né, pô, eu sinto falta nessa pandemia, rapaz, mas eu não posso receber meus amigos na minha casa, isso aqui é coisa mais legal do que você mostrar a tua coleção de display pros seus amigos, né, aí senta ali, toma um cafezinho, uma cervejinha ali, conversa, olha coisa de nerd, o cara vai fazer, tomar um show pra mostrar o display pros amigos, só nerd mesmo, né, pra fazer um negócio desse, afimaria, mas tudo bem, cada um, cada um com seu cada qual, né, entendeu? Vamos lá, send Lora Pact, aí é aquela história, né, vou dar o inicialismo, monto o pacote, finalizo o pacote, incremento o contadorzinho, pra ele ir aumentando o numerozinho lá, né, você vê como que a lógica é bastante simples? Aí tem um detalhe só aqui, viu, pessoal, dá pra fazer com callback ou sem callback, mas eu percebi que é melhor usar callback, é melhor, eu acho que fica menos vulnerável a travar, você tem mais controle, sabe, do que você recebe e tal, eu acho. E eu tenho um vídeo, né, gente, eu tenho um vídeo só falando, ah, mas Fernando, o que que é esse diabo de callback? Põe aqui, ó, põe aqui o vídeo que eu explico, porque eu, nesse vídeo até eu dei referência do dia, e callback eu expliquei junto com o socket, aí não tava na referência lá, nem eu achava isso, porque já, puta, tá chegando a 300 vídeos no canal, né, então já viu, até eu mesmo, é gozado, assim, não tem ninguém que assistiu todos os vídeos meus, só eu mesmo, né, que eu gravei, então assisti. É, package size e tal, bom, aqui loop, né, pessoal, o código fonte do drone, então, quando tem aqui, ó, eu defino o tamanho do pacote, e aí esse Lora, a parse, né, ele obtém o tamanho do pacote, e aqui, se, né, não for zero, né, se for diferente de zero, aí eu entro aqui, daí o CBK, né, é mnemônico de callback, né, e, aí eu dou um refresh display, porque callback, callback tá aqui, callback, o que que faz o callback, né, o callback, ele pega o valor, naquela variável, de rssi atual, né, né, e converte pra string, ou seja, Lora.packet, né, rssi, né, aqui, ó, porque eu tô querendo em decimal, né, mais o, o sinal de entrada, certo, então, o que que eu quero fazer aqui, eu quero jogar nessa string, o meu valor de rssi, né, certo, então, esse callback faz isso, e aí, eu venho pra cá, rssi atual, ponto, replace, sinal de entrada, né, eu removo o símbolo, é, de sinal de entrada, né, aí eu aguardo, faz uma firula, 200 milissegundo, aí eu faço um send Lora Packet, e aqui tem D2 ponto, por favor, né, pessoal, D2 ponto não é drive, tá, eu até arrependi de colocar D2 ponto, sabia, eu falei, puta, eu devia ter colocado ID, ID, porque D2 ponto é de drone, né, então, assim, é uma curiosidade, sobre esse sistema, por ele ser digital, é que, vamos supor assim, eu sempre penso naquela situação, naquela desgraça de Brumadinho, tanta gente soterrada ali, olha, é de cortar o coração, né, que aconteceu lá, e, mas imagina que, se, algumas pessoas, estivessem portando, um equipamento, né, industrializado, com o Lora, emitindo um ID, putz, na hora que o drone passasse, os israelenses vieram com drone, cara, eles tem isso aqui, os israelenses tem, que eu falo, né, que esses caras são bons de eletrônica, esses caras tem tecnologia, esses israelenses tem, e aí, eles sobrevoando, já pensou, sobrevoando assim, aí sabe que aquele sinal, é daquela pessoa lá, cara, porque se, é igual o, por exemplo, meu cachorrinho, né, põe uma foto do meu cachorrinho, aí, do Tom, esse menino aí, ele tem um chipzinho, eles põem um chip aqui, né, tá certo que não é um transmissor, mas, por exemplo, se ele desaparece aí, e alguém pega ele, fala assim, ó, vamos ver que cachorrinho que é esse, e aí, vai lá, vai chegar em mim, porque esse cachorrinho está registrado, no meu nome, né, porque o chip está associado comigo, entendeu? Então, assim, a forma de ter um ID digital, né, é, então, eu gosto muito, assim, sabe, dessa ideia, rapaz, você vê como que a tecnologia pode, de repente, salvar um ser humano, né, localizar o cara, tal, é, olha, tem situações, tu te assistiu um filme de um túnel, cara, que desabou, olha, o túnel, o túnel é um caso que rádio ajuda, hein, porque tem sinal de rádio, quando ele não é muito alta frequência, que ele vara, cara, ele consegue varar muita coisa, ó, tem uma curiosidade, tá, vou contar um negócio, então, você imagina aqui uma região mais ou menos plana, ó, o que que eu fiz, eu mandei, eu mandei cavar um tubo, assim, para baixo, 1.8 metros, e coloquei o Lora aqui, e tampei, você acredita que o sinal vazou, o sinal de rádio saiu, cara, por cima da terra, porque eu falei assim, cara, vou ter que fazer esse teste, né, porque não fui eu que cavei esse buraco, pedi para um cara cavar, né, não é cavar, né, ele tem que fazer aquele furo, porque, senão, pensei, pô, senão, quem vem aqui no canal, vão estar falando besteira, né, porque dá trabalho, meu, eu não ia ter, né, pulmão para fazer esse trabalho aqui, porque é cansativo, você tem que pegar um negócio, vai lá abrir esse buraco aí, então, abriu o buraco de 1,80 metros, meu, e o sinal Lora vazou, isso significa que muita gente lá, em Brumadinho, lá em Minas, poderia, se tivesse um recurso desse, eu acredito que muitos, poderiam ter, sobrevivido, porque algumas pessoas, não todas, claro, mas algumas, ficaram numa condição de bolha de ar ali, entendeu, então, às vezes, às vezes a bolha de ar forma no carro, às vezes formou no chapéu, já vi tanta coisa, cara, o fato é, que a gente não pode nunca perder as esperanças de você fazer um salvamento, né, porque imagina se é você que está lá, entendeu, bom, então, continuando aqui, pessoal, o Station, né, declaração de setup, é uma coisa, velocidade, sinal de entrada, né, eu ponho essa, eu faço uma gracinha aqui com essa string, né, põe a mensagem sem nada, o contador está zerado, mesma coisa, eu tenho um objeto, o Heutec, eu tenho um begin dele, né, tá certo? Com os argumentos aqui, se você, de novo, quiser entender certinho, porque não dá para eu entrar em detalhe em cada função da maneira como é móvel, eu falei, só para falar um pouquinho de função LoRa, foi um vídeo uma hora e meia, né, então, ele não ia caber aqui nesse vídeo, certo? Ajusto a largura da banda, né, então, isso aqui é importantíssimo, também já falo lá, setup display, né, vocês viram o que eu faço, e eu faço um LoRa Receive, veja, isso aqui é o meu setup, ok? Bom, aí, aqui, lembra, mesma coisa, inicializo, apago, rotaciono o display, eu faço alinhamento, seto fonte, jogo o display, esteixo, né, sempre gosto de deixar bonitinho no display, mando exibir, faz uma firula de um segundo aqui, né, beleza? E aí, eu refresco o display, aquela mesma coisa, apago o display, você vê como que é fácil de, de, porque o método já é o nome do negócio que você quer fazer, né, é o tech.display, mesma coisa do outro, né, rssi, que eu vou ver a força do sinal, t exec, string aqui, recebidos, string count, né, porque, veja, count é a variável numérica, precisa transformar ela em string, certo? No caso, desse método, aqui, aí, eu mostro com o método display, tá certo? Pessoal, aqui, é, o meu callback, cbk, que é a minha função callback, package size, passo o tamanho do pacote, né, e aqui, conforme o tamanho do pacote, então, eu entro nesse laço for, e aí, eu vou fazendo Laura Read, Laura Read, vou lendo, concatenando, até formar a mensagem, certo? E aí, eu vejo aqui, a mensagem, né, start, ela começa com o D2 ponto, aqui, aqui, de repente, eu despeio, D2 ponto, ah, será que tem gente que vai pensar que é drive D, né, então, eu falei, não, depois eu, agora que eu, mas é um ID, ok? É o ID, então, podia ser, eu posso ter, entende? Quando você está em rádio digital, é bacana isso, né, porque você pode mandar uma informação, então, não é só aquele, não é igual quando você tem o rádio AM, você tem aquela portadora, o FM, você tem aquela portadora lá, né, entendeu? E, tá certo que na portadora, lógico, você também manda, manda identificação, mas aqui eu tenho uma, a flexibilidade de um software por trás, né, isso que é bonito, né, aí a, por exemplo, aí eu venho aqui, se ali começa, né, ele entra aqui, eu incremento, troco a mensagem aqui no caso, né, e faço, faço um trim, né, que remove os espaços da string, aí eu exibo no monitor serial, né, lógico, isso aqui também é dispensável, aí eu faço a mensagem, né, na verdade eu concateno aqui o sinal de entrada, e aí eu exibo no display, né, se não, se eu não caio nessa condição de começar com D, aí eu simplesmente coloco Lost aqui, exibe no display e dou um refresh no display, né, ou seja, é, indica a detecção de um sinal de Lost, ok, bom, aí, o loop, né, bem simples, int, packet size, igual, aqui, eu faço um parse, né, do pacote, né, aqui que é par, parse na computação, sempre é você pegar o pacote e separar o pacote, analisar o pacote, processar ele, então se packet size, né, se for maior que zero, então, ele faz um callback do tamanho do pacote, e fica assim, é repetindo, ad infinito isso, certo? Gente, olha isso aqui, né, pessoal, é, nossa, deu 28 minutos, mais esse pedacinho aqui, mais a demo, mais o outro, nossa, esqueço que esse vídeo vai chegar uma hora, de novo, Fernandes, cheguei até aqui, escreve aqui embaixo de novo, eu sou herói, né, mas você vê, pessoal, como é que a gente, pegando aí, usando a tecnologia, você pode criar produtos, né, produtos bons, né, produtos úteis, é, para as pessoas, para, né, você vê um caso aí, né, de repente, pô, não era o caso assim de, de repente, quem vai sair para um lugar, numa trilha e tal, levar um dispositivo, né, é lógico que depois, o corpo de bombeiro, polícia, militar, tem que ter esse equipamento também, né, tem que ser um negócio casado, se o resgate vai atrás de você, eles tem que ter uma forma de, e aí um negócio muito legal assim, que eu sempre penso, né, é que tem aquelas asas, né, aqueles aviões assim, tem aquelas asas voadoras, tal, que tem um motorzinho aqui atrás, tem umas, eu já vi, né, eu tenho um conhecido que ele tem um desse, grande, meu, esse cara tem uma autonomia, meu, pensa, isso vai longe, então, autonomia, e, você imagina que ele tem, imagina que ele pode voar numa área enorme, gigantesca, ele pode fazer uma varredura assim, você está entendendo, então, você pode ter algoritmos diferenciados, para localizar a pessoa por sinal de rádio, entendeu, por, de repente por sinal de celular, de repente esse cara aqui, consegue carregar tanto peso, que ele pode carregar até um analisador de espectro, e, gerenciado por software, ele fala assim, ó, o cara tem lá um rádio, com uma portadora numa frequência tal, né, então, de repente ele escaneia aquilo, lá de cima, então, olha, é muita coisa sofisticada que dá para fazer, e eu falo, né, assim, a limitação, quase que a imaginação da gente, tecnologias, hoje, estão muito maduras para fazer isso daqui, sabe, estão muito maduras, então, é, é muito bacana, ah, eu, eu até, um tempo atrás, um pessoal entrou em contato comigo, e eles, eu não sei se eles já estavam usando Lora, né, com antena triangulando, para encontrar carro roubado, né, então, assim, existe isso também, então, olha, é, 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 diferentes, né, todas elas, assim, a principal, assim, que eu falo, uma das principais, é você também dominar bem o software, né, o software é uma coisa que, ele está ficando cada vez mais importante nesse esquema, pessoal, quero agradecer você, que ficou até agora comigo aqui, né, e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí